Mais de 130 anos, aí se aproximando também a tropa de operações especiais da Marinha é o destacamento composto por militares do Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais, aí conforme... É um formato de uma âncora? É um formato de uma âncora ali, que nós da Marinha chamamos de ferro. Ali atrás também tem os militares componentes do grupamento de mergulhadores de combate que é a tropa de operações especiais do Corpo da Armada, que realizam ações de resgate, reconhecimento em plataformas e diversas ações não convencionais. Aí a tropa vem vibrando, como sempre, em um passo acelerado, no formato de âncora. O Corpo de Fuzileiros Navais, que é uma instituição tradicional, tem a sua origem na chegada da Família Real aqui no Brasil, na Brigada Real de Marinha. O Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa pronta da Marinha do Brasil, é caracterizado pela sua prontidão, é uma tropa profissional, está em condições de, atualmente, uma tropa estratégica em condições de ser empregada, não só no Brasil, como no exterior. Os Fuzileiros Navais participaram por 13 anos na missão de paz no Haiti, foram a primeira tropa a chegar no terreno e a última a sair, e aí já seguimos com a banda do Exército Brasileiro. Agora a gente começa com a parte do Exército, é isso, Coronel? É, então, nós iniciamos o desfile agora com a banda ali do nosso BGP, o Batalhão Histórico, denominado Batalhão do Imperador, também foi criado por ocasião também da chegada da Família Real aqui, então ela já está fazendo o recuo, está envergando aí o nosso uniforme histórico, o azul e branco. Esse uniforme histórico aí, ele é da época da Primeira República, e a infantaria, ela usava esse uniforme em combate. Vamos ouvir um pouquinho ali, então, a banda tocando? O Paulo André Santos Silva, acompanhado do Estado-Maior. A seguir, desfila a banda nacional e os estandartes do Exército e do Comando Militar do Planalto, acompanhados da sua guarda, composta por militares do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias. Neste momento, o grupamento de bandeiras históricas do Brasil, símbolos da nossa nacionalidade, conduzidas por militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Desfila, neste momento, o Colégio Militar de Brasília. Com seus mais de 44 anos de existência, o Colégio Militar de Brasília tem como missão a educação básica no ensino fundamental e no ensino médio. É uma instituição de ensino pertencente ao sistema Colégio Militar do Brasil, sob o controle da Diretoria de Educação Preparatório e Assistencial, que está subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército. O atual comandante do Colégio Militar de Brasília, o Sr. Coronel de Comunicações, Luiz Carlos Soares de Souza. tem como lema, formando hoje, os líderes do amanhã. A gente está vendo aí agora imagens de helicópteros do Exército. Coronel, é a parte aérea da demonstração, do desfile? Isso. Então, acompanhando o desfile terrestre, nós temos agora o desfile aéreo. São sete aeronaves, são três aeronaves de quilo, dois Panteras, um Cougar e dois Black Rocks. Qual a diferença entre eles, Coronel? Qual é a função de cada um? São aeronaves, todas elas têm capacidade para realizar tanto ações operacionais, de ataque de reconhecimento, quanto ações de transporte de logística. A diferença vai ser a composição que você vai colocar, tanto de armamento, né, ou de equipamento. Mas a de maior capacidade é o Cougar, né, que transporta até 20 militares armados e equipados, né, serve para fazer infiltração de tropa, também pode ser armado, né. Foi, inclusive, a aeronave que realizou agora o salto dos operacionais dos paraquedistas, né, eles saltaram dessa aeronave. E aí, que imediatamente...